olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto pra vocês essa que eu fiz a garrafinha tá essa que eu fiz a garrafinha usei essas duas cores aqui pra combinar com agulha número 3 de 2.3 milímetros mas vocês podem estar utilizando uma agulha de 2.5 tá bom bom pra fazer a garrafinha é só fazer o múltiplo do ponto menos o ponto extra tá aí você fecha circular e faz ok essa mostra eu usei com essa linha tarde algodão a cor lilás com essa mesma agulha de 2.3 milímetros tá bom aqui eu tirei essa esse ponto desta revista aqui tá que eu já passei pra vocês os modelos que tem nela e eu tirei desta blusa aqui ó tá pra quem quiser a revista eu vou deixar embaixo na descrição ao vídeo da revista que eu postei pra vocês tá bom e se vocês quiserem a revista é só mandar um e mail pra mim tá e as revistas o gráfico são completos tá são não precisa ler não precisa saber nada de japonês eles fazem com todos os detalhes então você consegue fazer só olhar no gráfico né tá bom bom esse ponto fantasia é tem 14 carreiras e carreiras e eu vou fazer em um vídeo só tá então se ultrapassar de 10 minutos tá bom melhor assim né é do que ficar cortando as partes tá esse ponto ele é múltiplo de 10 mais um então se você for fazer circular você vai fazer 10 mais 10 mais 10 e assim por diante pra fazer a garrafinha eu fiz essa parte aqui tá começando com 5 pontos aí aumento pra 10 15 20 25 tá até chegar em 50 pontos ok com 50 pontos eu fiz a garrafinha aqui nessa parte aqui tá bom então aqui é só fazer 10 mais 10 mais 10 e lá no final acrescentar mais uma correntinha extra carreira 1 eu vou fazer três correntinhas para subir tá uma duas três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto então aqui eu tô chegando no final eu faço uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto tá e aqui no último um ponto alto então da mesma forma que eu começo eu termino tá bom então a segunda carreira três correntinha aqui no mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas então agora eu vou contar o ponto alto um ponto alto aqui dois aqui no terceiro tá eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas agora eu vou contar o espaço tá então aqui ó tem um espaço dois aqui no terceiro espaço um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto então agora é só repetir tá bom então agora é só repetir tá bom então aqui eu faço as três correntinhas e vou contar o ponto alto um ponto alto dois aqui no terceiro um ponto baixo uma duas três correntinhas agora eu conto o espaço um dois aqui no terceiro eu vou repetir novamente ó um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas então agora é o ponto alto um dois aqui no terceiro um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui no último ponto um ponto alto novamente mais um ponto alto no mesmo lugar tá carreira três uma correntinha correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto alto vou fazer dois pontos altos fechados juntos aqui no espaço eu vou repetir dois pontos altos fechados juntos aqui no próximo espaço dois pontos altos fechados juntos aqui no ponto alto dois pontos altos fechados juntos aqui no ponto alto dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo agora é só repetir três correntinhas aqui no ponto alto dois pontos altos fechados juntos dois pontos altos fechados juntos dois pontos altos fechados juntos no próximo espaço no próximo espaço é só repetir dois pontos altos fechados juntos e aqui no ponto alto do ponto B tá vendo ok? ok dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas aqui dentro do ponto ver um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto alto eu repito novamente tá então é assim que eu vou seguir fazendo eu aqui vou terminar da mesma forma tá fazendo as três correntinhas e aqui no último ponto um ponto baixo tá uma duas três agora a carreira 41 correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nessa primeira bolinha tá um ponto baixo duas correntinhas aqui vou pular 12 aqui no terceiro na terceira bolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo tá então agora é só repetir uma duas três correntinhas aqui na primeira bolinha um ponto baixo duas correntinhas pulo 12 aqui na terceira bolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo então eu terminei da mesma forma tá fazendo as três correntinhas e o ponto baixo em cima do último ponto baixo tá então a carreira 5 uma correntinha viram aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo e uma correntinha agora vou trabalhar nessas duas correntinhas aqui ó que fica bem no meio tá eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos e separam com duas correntinhas então aqui eu já fiz um aqui eu vou fazer o 22 correntinhas aqui três duas correntinhas 4 faço uma correntinha aqui no ponto baixo aqui no ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo então agora é só repetir uma correntinha aqui bem no meio onde tem duas correntinhas eu faço novamente tá dois pontos altos fechados juntos e separam com duas correntinhas e vou repetir isso quatro vezes então aqui tem dois dois aqui três três e quatro uma correntinha aqui no ponto baixo um ponto baixo uma correntinha e vou repetir novamente aqui tá bom então carreira 6 uma duas três correntinhas tá então aqui na primeira bolinha aqui na segunda bolinha aqui um ponto alto aqui um ponto alto uma duas três quatro correntinhas de espaço pulo aqui um espaço aqui no segundo eu faço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas então aqui eu vou contar a bolinha aqui eu pulo uma bolinha aqui na segunda bolinha aqui na segunda bolinha um ponto alto tá então agora é só repetir aqui na próxima bolinha um ponto alto tá uma duas três quatro correntinha um ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas então aqui ó tem a bolinha aqui na segunda bolinha na última né faça um ponto alto aqui na primeira bolinha eu faço um ponto alto e vou seguir fazendo assim tá então aqui para terminar eu fiz aqui as quatro correntinhas uma duas três quatro correntinhas vou virar então aqui eu vou pular o ponto alto vou vir aqui na primeira correntinha um ponto alto uma correntinha uma correntinha de espaço pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto baixo eu faço um ponto alto Uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha. Agora eu pulo aqui, ó, o ponto alto, esse primeiro e o segundo. Venho aqui na correntinha e faço novamente um ponto alto. Aí eu continuo. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Tá? Olha só. Bem aqui. Tá bom? É só ir repetindo dessa forma. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, aqui, ao lado do ponto alto, tem uma correntinha, eu faço aqui. Uma correntinha. Pulo esses dois pontos, aqui na correntinha, eu faço um ponto alto. Tá bom? Então, da mesma forma que eu comecei, eu vou terminar, tá? Então, aqui na última correntinha, eu fiz o ponto alto. Aqui, agora, eu vou pular aqui, ó, ponto alto, vou vir aqui no último e vou fazer um ponto alto. E não fiz a correntinha de espaço, tá? Então, a carreira oito. Três correntinhas e vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Então, aqui onde tem a correntinha, faço um ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Ok? Vou seguir fazendo assim até o final. Carreira nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou virar. Vou dar uma, duas, três laçadas. Vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, um ponto alto. Agora, é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Três laçadas. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, um ponto alto triplo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, um ponto alto. Tá? É só intercalar. Ok? Uma vez ponto alto triplo, outra vez ponto alto. Tá bom? Carreira dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Vou virar. Então, aqui no ponto alto triplo, tá? Aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Três laçadas. Aqui no ponto alto, um ponto alto triplo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto alto triplo, eu vou repetir. Um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui no seguinte, eu faço o ponto alto triplo. No ponto alto, tá? Então, aqui, para terminar, eu fiz as cinco correntinhas. Vou dar duas laçadas. Eu vou contar aqui embaixo, ó. Um, dois, aqui na terceira. Tá contando de baixo para cima. Eu faço um ponto alto duplo. Ok? Então, a carreira onze. Duas correntinhas. Vou virar. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Uma, duas, três laçadas. Aqui no ponto baixíssimo. Tá vendo? Bem aqui, ó. Aqui embaixo, eu faço um ponto alto triplo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Bem aqui, nesse espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Agora, eu vou repetir. Três laçadas. Então, onde ficou aqui um buraquinho, tá? Eu faço um ponto alto triplo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui ao lado do ponto alto triplo, eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Tá bom? E é só repetir assim, desta forma. Então, aqui para terminar, eu fiz o ponto baixo, tá? Então, aqui eu vou contar um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, contando de baixo para cima, tá bom? Aqui eu faço meio ponto alto. Assim. Ok? Então, agora eu vou fazer a carreira doze. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Vou virar. Então, aqui no ponto alto triplo, um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Três laçadas. Aqui nessa argolinha, um ponto alto triplo. Então, é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui no ponto alto triplo, eu faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui na argolinha, eu faço um ponto alto triplo. Ok? Então, aqui para terminar, duas laçadas, aqui no ponto, aqui tem duas correntinhas, tá? Aqui na segunda correntinha, aqui em cima, tá? Então, aqui tem uma, aqui na segunda, tá? Na segunda correntinha, porque aqui é como se fosse meio ponto alto, tá bom? Então, por isso mesmo que eu fiz duas correntinhas. Então, aqui eu faço um ponto alto duplo, tá bom? Então, agora, eu vou fazer a carreira, a carreira treze. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou virar. Três laçadas. Então, aqui no ponto baixíssimo, tá? Abaixo dele, ó. Ok? Eu faço um ponto alto triplo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui no ponto alto triplo, eu faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, agora, eu vou repetir. Um ponto alto triplo, aqui no ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui no ponto alto triplo, eu faço um ponto alto. Tá bom? Intercalando. Ok? Então, aqui, eu vou contar. Um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, contando de baixo para cima. Eu fiz um ponto alto. Tá? Então, agora, a carreira quatorze. Três correntinhas, viro. E aqui, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Então, onde tem correntinhas, quatro correntinhas, eu faço quatro pontos altos. Onde tiver um ponto, eu faço um ponto alto também. Ok? Então, agora, é só voltar a primeira carreira, tá? Então, aqui, eu faço as três correntinhas. Vou virar. Aqui no seguinte, um ponto alto. Agora, eu começo fazendo. Uma correntinha, pulo um. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um. Aqui no seguinte, um ponto alto. Se vocês forem fazer circular, aqui, não vai ter dois pontos altos juntos aqui, tá? Aqui. Um seguida do outro. Ele vai ficar assim, ó. Com um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Ok? Então, agora, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. E olha só, como fica o pontinho. Então, olha só a garrafinha, como ficou. Fica bem bonitinho, né? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe uma joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.